Música Longe do Senhor andava No caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do salvador E ali caiu O infarto De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Eu não posso te explicar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça Ter a graça e o repouso E ficar ao meu Jesus E ficar ao pé E ficar ao pé E ficar ao pé da cruz E ficar ao meu Jesus E ficar ao meu Jesus E ficar ao meu Jesus E ficar ao meu Jesus